Como enviar dinheiro da caixa para a agência do Banco Itaú? Assim que você chegar na caixa econômica, você vai procurar um envelope como esse. Aqui você pode colocar cheque ou dinheiro, respeitando um limite de 30 cédulas. Aqui também você vai colocar o número da sua conta, o número da agência, o número da operação e também o seu número de celular. Na outra ponta, coloca o nome do depositante e também o número do favorecido. Pronto, colocou as informações, coloca o dinheiro dentro, lacra o envelope e vem aqui até o caixa eletrônico. Para dar início, pressione aqui a tecla Enter. Aqui na tela vai aparecer várias opções, dentre elas, selecione a opção Depósito. Para selecionar, use aqui os botões laterais. Selecione o tipo de depósito que você vai fazer, se é cheque ou dinheiro. Aparece aqui uma mensagem que o seu dinheiro estará disponível no próximo dia útil. Selecionei a opção Continuar. Insira agora aqui o número da agência que você está depositando o dinheiro. Insira agora o número da conta com o dígito verificador. Selecione agora o tipo de conta, se é uma conta corrente ou uma conta poupança. Se for conta corrente é 001, se for conta poupança é 013. Digitou ali, clica aqui em Continuar. Observe que aqui tem os números correspondentes às contas, tá ok? Se você tiver dúvida, só olhar aqui embaixo. Beleza, então, clicando ali em Continuar. Nessa nova tela você vai conferir o destino do seu depósito. Se tiver tudo ok, você clica aqui em Fazer Depósito. Agora já vai aparecer na tela ali para você depositar o dinheiro. Então, pegue o envelope que você preencheu e insira aqui nesse compartimento. Dessa forma. Pronto, assim que você inseriu ali o seu envelope, aqui na tela vai carregar as suas informações, vai pedir para que você aguarde alguns instantes. Na sequência, será aqui emitido um comprovante do seu depósito. Especificando a conta origem e a conta destino a qual foi enviado o dinheiro. E é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês. Isso foi aqui mais um vídeo simples de como fazer um depósito da caixa para o Banco Itaú. E é isso aí.